Item 22. Processo 48.500.00.18.84.2010.95. Petição interposta pela Eletropaulo Metropolitana e Terecidade de São Paulo S.A. Eletropaulo, em face do despacho nº 4.424.2011, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela empresa Fleury S.A., bem como reformou a decisão da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, para que a concessionária efetue a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor. Relator, Diretor Edivaldo Alves de Santana. Em 16 de 11 de 2011, na 40ª reunião por reunião, a diretoria decidiu conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Fleury S.A. Da decisão foi emitido o despacho nº 4.424.2011. Em 29 de 12, a Eletropaulo interpôs pedido de validação contra a decisão proferida por meio do despacho, por entender que não foi intimada da decisão que lhe prejudicou. Em 9 de 1, tal pedido foi novamente a mim distribuído. Em 8 de 2 de 2012, minha senhora encaminhou os autos à SMA para que fosse feito o tratamento no âmbito da Comissão Técnica de Evaluação do Processo. E em 23, a referida comissão manifestou-se pelo despacho, 36, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opinou no presente caso, por meio do parecer nº 122 de 2012, no sentido do não conhecimento da petição interposta pela Eletropaulo, ante o exaurimento da instância administrativa. Embora eu tenha feito a leitura de todo o relatório, para relembrar todos os fatos ocorridos, no fundo, o caso aqui também me parece simples, eu vou resumir o voto, é que teve um recurso administrativo no âmbito da Acesp, em que lá no âmbito da Acesp a Eletropaulo sagrava-se sempre vencedora. Quando a Fleury S.A. recorreu aqui na ANEL, a decisão foi revertida em favor da Fleury S.A. A alegação da Eletropaulo é que, nesse caso, antes do processo é trazido aqui à diretoria, ela deveria ser ouvida. Mas não houve qualquer agravamento, assim foi percebido que a decisão tomada lá na Acesp não estaria correta. A comissão recomendou uma coisa que foi seguida aqui pela diretoria da ANEL com voto mesmo. Diante disso, diante do exposto que é comendo o processo 48.50018.84.2010.95, decidiu por não conhecer o pedido de invalidação e interposto pela Eletropaulo, em face do espaço 4.424.001, por estar exaurida a análise da questão na instância espera administrativa. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O instituto decidiu por não conhecer o pedido de invalidação e interposto pela Eletropaulo, em face do espaço 4.424.001, por estar exaurida a análise da questão na esfera administrativa. Eletropaulo com o relator.